Oê, atenção! Vai ou não vai? Vai ou não vai? Doutor Michel Taimar, realmente, aquele abraço, lá de São Paulo. E o doutor Erivan Ponte, de Recife, também, aquele grande abraço. Doutor Mendei, doutor Vitor Aquino, doutor Martinelli, realmente, aquele abraço. Quem vai querer a bópera da Elba Ramalho? Quem vai querer? Quem vai querer? Mais alto aí, mais alto. Amor, ali, ali. Meus amigos, vamos receber a nossa querida Adriana. Amor, ali, ali, ali. Amor, ali, amor, ali, amor. Tudo bem, tudo bem. E se eu é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz nos alunos dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, alá, meu bem Me faz lembrar você Me faz lembrar você E quando tem mais Vai pra mim ver Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando Te amarei tão bom Tô bom, tão bom Te amarei tão bom Tô bom, tão bom Tô bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém Mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito Teus carinhos, teu favor Só você amou E entendi No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, alá, meu bem E eu queria tanto nesse instante ter você Só pra te dizer que te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando Te amarei tão bom Tô bom, tão bom Te amarei tão bom Tô bom, tão bom Palma aí, palma, palma Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando Alô, aí, amador Te amarei tão bom Tão bom, tão bom Talói Te amarei tão bom Tão bom Talói Tão bom Te amarei tão bom Tão bom Talói Tchau, tchau.